Pois bem, ainda dentro da Câmara dos Deputados, houve a CPI do MST, CPI do MST que ouviu principalmente G. Dias, que disse que recebeu sim isso em outro âmbito, agora sobre a invasão do Movimento Sem Terra em algumas fazendas, ele disse que recebeu sim a informação a respeito de apenas uma invasão e que esse tipo de invasão não estava dentro do seu âmbito de trabalho. Bom, a CPI também ouviu Zé Rainha, que era um dos líderes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, chegou a ser preso por corrupção, por tentar corromper fazendeiros do Pontal do Paranapanema, no interior de São Paulo. Inclusive, ele foi perguntado se havia alguma relação dele com a deputada Sâmia Bonfim, que também faz parte do colegiado, faz parte da CPI que investiga os atos do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. A princípio, ele disse que não havia nenhuma relação com a deputada Sâmia Bonfim, mas pressionado, ele acabou dizendo que pediu sim votos para ela nas eleições em 2022. A gente sabe também que Sâmia Bonfim emprega a esposa de Zé Rainha no seu gabinete como secretária parlamentar. E aí E aí